A atriz Marilu Bueno morre no Rio. A atriz Marilu Bueno, de 82 anos, morreu nesta quarta-feira, 22, no Rio. Ela estava internada em estado grave no Hospital Miguel Couto, na zona sul do Rio de Janeiro, desde o fim de maio. A unidade não deu detalhes sobre o motivo da internação e nem sobre a causa da morte. Marilu Bueno trabalhou 50 anos na televisão e participou de várias novelas de sucesso. Entre os trabalhos da atriz na TV Globo estão as novelas Alto Astral, 2014, Eta Mundo Bom, 2016, Guerra dos Sexos, e Cuba na Khan, além dos programas Escolinha do Professor Raimundo, Sítio do Picapau Amarelo e A Grande Família. Trajetória A trajetória da carioca Maria Luisa David Bueno de Lima no Caminho das Artes começou em 1960, com a estreia no cinema. O filme era, o cupim, e a atriz já se apresentava como Marilu Bueno, o nome que ganharia o Brasil inteiro. Em 1972, teve início uma lista de papéis inesquecíveis na televisão. O primeiro foi na novela, O Boffi. Depois, vieram outros que marcaram a teledramaturgia brasileira. Nos solidarizamos a fãs, amigos e familiares desta grande atriz Marilu Bueno. O primeiro foi na novela, 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 o primeiro foi na novela,